É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Em qualquer canto é o beatbox Agora é sem limite, é com um golpe de boxe que eu bato nessa beat Ae, Kant, sua rima é muito feia Ele era o maior campeão da aldeia Ele começou a chorar Parou de ganhar porque o Leozinho começou a colar Quando eu colei, você nunca mais reinou E olha que cê treinou, e olha que cê treinou Eu sou tipo um Marechal Griot E mano, cê tem que entender que agora nós te acabou Não vou falar que é o Kant da filosofia Vou falar que é o Kant que perde pro Leozinho quase todo dia Quando fala na aldeia, com essa cara feia Isso aqui é hip-hop, isso daqui incendeia Irmão, eu tô aqui na aldeia Mas cê tem que entender que o rap está dentro da minha veia Fala de beatbox, pode crer Só que com essa cara de cachorro, tá mais pra boxe Mas não adianta, meu amiguinho Aqui pagar de rapper, no baile punk, ele balança o rabinho Ae, de mim você não ganha Falou que é o maior campeão da aldeia porque tem a manha Ae, maluco, eu não vou falar Pode ter certeza que agora eu já vou te calar Mas é que eu não vou me embaralhar Você tem vida fácil, não pude colar, tive que trabalhar Morô? Isso daí você não faz, sua casa cai Tem que pagar sua passagem, o seu papai Morô? A minha não, sou eu quem pago Então presta atenção porque agora eu deflagro Porque na rima já vou a lens Hoje é aniversário do seu pai Mas é o Cut que está de parabéns Lindo Mas é, eu mandei parabéns pra ele hoje Barulho pra cima do leãozinho Barulho pra cima do Cut O André no Cut Recomeça Aí, é só rima, tá ligado? Aniversário do seu pai Você não atura Que contraditório, parabéns Você mora na cobertura Vai, não adianta, toma um porre Mora na cobertura Mas contra o Cante, chama ela Senão você morre Morô? Se é que você entende, não avança Pede a cobertura No rap te falta segurança Então já era, pode crer É segurança Eu sinto que você vai perder E Manuac, não se adianta Vem de corta vento, legal Cante vem, corta sua garganta Morô? Você se desesperou É como se fosse no auto-helicóptero Só que não adianta no RAP Porque você que manda em helicóptero Eu sou muito mais o LC E aí é, vamos chegar Um, 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 um Aê, não é cobertura Pelo amor de Deus, imponho Tá mais pra cobertor Porque você me ganha No mundo do seu sonho Aê, eu já chego Calma que isso daqui é freestyle E eu chego no aconchego Meu pai te ama Mentira, ele te detesta Sem maldade Você tem uma grande testa Sabe por que ele te detesta? Você é tão amado Que ele nem te convidou Pra sua festa Aê, tá tendo festa lá em casa Sem maldade hip-hop Que agora cê vaza Para de falar da minha vida pessoal Irmão, não percebeu que tá mandando mal? Maior campeão da aldeia sim Demorou? Cê tem que me respeitar Porque quando eu cheguei Cê nunca mais ganhou Aí, ô seu otário Mano, bate de frente Isso aqui é hip-hop E eu sou consciente E mandam agora Você já vaza Me chama de playboy Mas eu sempre te acolho Bem lá na minha casa Vencerou! 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 O cara de leão Vai então Vai demais Vai demais Foda, foda Leãozinha foda Vai Tá tendo festa na sua casa Meu verso incendeia Sou MC de rua Minha festa é aqui na aldeia Morou? Aí, maluco Sua casa já cai Eu nem te tirei Eu dei parabéns para o seu pai Tá, mas para de falar do meu pai Eu e você Cê não entendeu Que minha casa cai O cante é o MC do trocadilho Em questão de talento Eu que sou pai Você é meu filho Demorou? Cê não embrasa Mas não tem respeito Pois cê me expulsou lá de casa Aí já era Cê é um cabaço O cante é pai Você que mano é palhaçada É palhaço Exatamente cê é avulso Aí, mas minha casa é aldeia Hoje que você é expulso Aê Demorou, demorou Essa é minha casa Hoje o leãozinho ganhou Demorou? Isso não me judia Foda-se aldeia A rua é minha moradia Morou? Você é sempre da falha É o cante há quatro anos Residindo nas batalhas Foda-se o caralho, irmão Eu vivo Isso é aldeia Doação de livro Hip-hop Os elementos E cê falha Tem toda cultura E cê falam Foda-se para a batalha Pode crer Foda-se não é pra batalha O foda-se é pra você Morou? E pode esquecer Você precisa ganhar de mim Então pega um livro e lê Pega um livro e lê Pode crer Isso aqui é hip-hop E agora eu vou fortalecer Demorou agora É spunk Vê se doa um livro Porque cê não foi capaz Para chegar no ranking Vamos com essa batalha Família Ai meu Deus do Senhor Vamos lá Barulho pra cima do cante Barulho pra cima do leozinho Leozinho campeão da sexta décima Vamos na batalha da aldeia Freestyle dos campeões